Quem que é o Helga? Sou eu. Quem é você? Me conta um pouco da tua história. Começou no parque náutico. Eu tava passeando com meus pais e meu cachorro, né? No parque. Aí eles viram um clube lá, náutico, de remo e canoagem. Aí eles decidiram me colocar lá pra me fazer um esporte, né? Aí eu comecei no remo. Onde tem o esquife. Isso aí. Aí eu fiz um mês de remo, né? Aí, tipo, o remo é pra pessoa mais alta. Eu não sou no nível muito alto, assim, né? Aí chegou o Cleverson e me colocou na canoagem. Eu fiquei, acho que, mais ou menos, três meses na canoagem e já fui competir já. Meu primeiro paranaense. Aí eu conquistei o terceiro lugar, meu primeiro paranaense. Eu era cadete, né? Primeiro ano cadete. Aí foi indo. Passou um ano. Aí, acho que deu oito meses de treino, de canoagem e eu já fui pro Campeonato Brasileiro. Meu primeiro brasileiro eu conquistei primeiro lugar nos mil, duzentos. Fora o K2 também, que eu peguei em primeiro lugar com o José. Aí nesse brasileiro eu conquistei vaga pro Sul-Americano, meu primeiro Sul-Americano, né? Aí eu conquistei medalha de bronze no K2-500, junto com o Felipe Fulador. Qual que é a sua idade e o que você me dissesse, assim, quanto tempo você já tá na canoagem? Eu tenho dezessete. Eu tô, acho que, três anos. É, três anos. Em 2020 eu não consegui remar por causa da pandemia, né? Dirão, você tem uns três anos de canoagem, de treino mesmo. E o que que você, Heuer, indo agora pros Jogos Pan-Americanos, você esperava isso ou não? Não, não esperava. Foi até uma surpresa isso pra mim, porque foi muito rápido, assim, tipo, eu vim pra seleção, não, aí Japão-Americano, pra mim foi muito rápido. Eu achava que ia demorar uns, mais uns cinco anos pra mim, tá nesse nível, sabe? Mas é uma surpresa pra mim, velho. É uma surpresa, assim, surreal, velho. Ter conquistado isso aí. O que que você tá sentindo em tudo isso? Tá sentindo feliz, né? É meio... Ação também, né? Com isso aí. Mas eu tô feliz, sim. O que que você espera encontrar lá? Como assim? Tipo, resultados? Essas coisas? Resultado, o que que você espera? O que que você acha que você vai viver esse clima? Porque Jogos Pan-Americanos, ele é diferente. É um mini Jogos Olímpicos. O que que você acha dessa expectativa? O que que você tá criando? Ah, velho. A expectativa tá alta, velho. Conquistar... Vamos tentar medalhar no K2, né? Ano que vem tentar ir pro Qualify no K2. Tentar a vaga olímpica, né? Essa é a minha meta. E você... E você... Qual que é o seu sonho de futuro? É ir pro Jogos Olímpicos. E o que que você vê dentro do teu clube? Conseguir tudo isso agora? Conseguir representar o Brasil e principalmente o teu clube, o CIC, né? Ah, nessa parte, o K2 já me deu muito apoio já nisso. Eu fico feliz em representar o meu clube. E o que que você... O que que tua mãe e tua família falam sobre tudo isso? Como que tá a expectativa? Ah, eles vão ficar felizes demais já com isso aí. Eles sempre me apoiaram nisso aí também, velho. Vão ficar felizes demais da conta. Sem reação. Quem é sua inspiração? É o Bayern de Copas. Quem que é esse mesmo? Ele é húngaro, da Hungria. Ele foi campeão olímpico no K1 mil metros. Ele bateu o recorde no K1. Ele é minha inspiração desde quando eu comecei a remar. Eu remava e eu esperava nele. Todo dia. E o que que você vê nele que você acha que você pode chegar? Ah, o Bayern é um cara muito frio, assim. Ele tem muito psicológico. Porque mil metros é uma distância muito difícil, assim. Precisa de muita... Muita mente. Muita resistência. Aí esse cara é totalmente diferenciado, né? Aí eu vejo o exemplo dele pra me tentar ser que nem ele. Ser um campeão. Beleza. Uma coisa que está ali. Eu acho que... Heor, eu acho que é isso aí mesmo. Queria que você mandasse um recado antes, final, pra galera que vai estar torcendo pro Brasil, pra todo mundo. Por que que eles têm que torcer por você? Ah, beleza. Torcida vai ficar grande, né? Todo mundo tem... Tá torcendo pro mim. Só agradeço. E vamos em busca da medalha, né? Tô treinando muito pra isso. Muito pesado. Vamos lá. Tentar conquistar essa medalha. É isso aí, então. Quero estar o Brasil. Fechou. Basicamente era isso. Lá a gente conversa, pessoal. Ah, sim. Tendo mais uma brincada do gelo pra você entender mais ou menos algumas coisas, mas basicamente é isso. Entendeu? E medalhando ou não vai ser uma experiência nova, porque... Primeiro campeonato pro americano, eu sou sub-17. Vou estar competindo contra os caras mais experientes do que eu, né? Então vai ser uma coisa nova, né? É emocionante. Com certeza. É a sua primeira internacional... É a sua primeira... Não, você teve o sul-americano, né? Que foi esse ano. Sim, foi dois sul-americanos, né? Segundo? Hã? É a primeira vez que você disputou o sul-americano, né? Esse ano, né? Não, já é a segunda vez. E agora a primeira... O pan-americano, a primeira. Primeiro pan-americano. Ande o... E aí